Olá amigos e amigas do canal da Classify Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é sinônimo de custo-benefício, isto aqui é um Fiat Palio versão Celebration motor 1.0 Fire, ano 2010, combustível Flex, todos os detalhes, deste belíssimo hatch, um baixíssimo custo-manutenção, você que está procurando economia, é um carro que vai te satisfazer muito bem, aqui você tem faróis com amplas alojas, rodas de liga leve, olhada no design da roda, esta versão aqui é duas portas, vamos aqui a parte interna do veículo, o acabamento interno é revestido em tecido, note que possui travas elétricas, vidros também elétricos, os setores visores são manuais, eu vou mostrar primeiramente aqui a parte traseira a vocês, aqui você tem dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, os bancos são rebatíveis, você consegue ampliar o seu interior no porta-malas, vamos aqui a parte do motorista agora, dou uma olhada nos detalhes do tecido, extremamente novo, o carro é completo meus amigos, eu vou ligar ele aqui para vocês, vou mostrar a quilometragem dele, lembrando que é ano 2010, direção hidráulica, possui aqui ar quente, desembaçador, então só um MP3 display com entrada auxiliar e USB, câmbio manual de cinco velocidades, você que está procurando um semi novo de extrema qualidade meus amigos, veículo com baixíssimo custo de manutenção, um ótimo custo-benefício, este é o carro para você, caso você queira saber o preço deste carro, acesse vocedecarro.com ou entre em contato conosco, 324366665. Vamos ver a parte do porta-malas agora, mostrar mais detalhes a vocês, uma olhada no design, é um veículo na cor cinza, extremamente nova a pintura do veículo, uma olhada aqui na amplitude do porta-malas, vai te oferecer uma boa profundidade, é um carro que possui estepe, tem manual, chave reserva, certificado de garantia de procedência, note também aqui o acabamento das borrachas, extremamente novas, de acordo com o carro. Meus amigos, está procurando um semi novo completo, de extrema qualidade, um veículo com ótimo custo-benefício, uma boa economia, este é o carro para você, é um Fiat Palio 1.0 Fire, versão Celebration, motor, combustível é Flex, ano 2010, ele está vindo aqui na Clasific Arros, Rua Carolina, Florencio, Guanabara, em Campinas. Meus amigos, esta é a Clasific Arros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!